O piso salarial para professores do ensino básico da rede pública vai passar de R$ 1.451 para R$ 1.567. O reajuste de 7,97% foi anunciado hoje pelo Ministério da Educação. O aumento foi calculado com base no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. O novo piso salarial dos professores da educação básica da rede pública começa a valer este mês. O reajuste de 7,97% que elevou a remuneração mínima da categoria para R$ 1.567 é maior do que a inflação. Todos os estados e municípios têm que pagar o novo piso aos professores. Os recursos vêm em grande parte dos repasses que o governo federal faz aos governos estaduais e as prefeituras e que este ano podem chegar a R$ 116,8 bilhões, R$ 14 bilhões a mais que no ano passado. O salário inicial é o que atrai os jovens que saem da universidade para serem professores. Se o Brasil quiser ter a qualidade do ensino que os países envolvidos têm, e jamais será um país envolvido se não tiver uma educação de qualidade, nós temos que continuar recuperando e se esforçando muito. E realmente os estados e municípios têm feito um grande esforço para poder acompanhar o aumento do piso, mas nós temos que continuar fazendo o piso salarial crescer em termos reais.